E agora a gente volta a falar com Rodrigo Viga, que traz as últimas notícias do Rio de Janeiro pra gente. Viga, você comentava aqui da dificuldade das autoridades aí do Rio de Janeiro de contratar profissionais da área da saúde. E por que isso, Viga? Porque existe uma demanda muito grande, viu, minha cara calina, aqueles também que talvez não queiram se expor ou já estejam atuando em outras áreas. A Prefeitura do Rio de Janeiro lançou um edital há algumas semanas para contratar 5 mil profissionais da saúde para município, estado e governo federal. Porém, menos de um terço dessas vagas foi preenchida. 1.528 profissionais já foram contratados desses 1.528. E diante dessa necessidade de mais profissionais e da perspectiva de auge da crise da pandemia esta semana, a Prefeitura hoje está remanejando de outros hospitais que estavam atendendo outras comorbidades, outras doenças, para aqueles que são de referência no atendimento ao Covid-19, aproximadamente 150 profissionais. A gente lembrar também que quase 2.500 profissionais de saúde já foram afastados de suas funções por questão com Covid ou suspeita e aproximadamente 35 já morreram por aqui nessa pandemia. Minha cara calina. É, dificuldade em contratar médicos, dificuldade em ter equipamentos necessários, né, para tratar a Covid como respiradores. Aquela promessa de ter os respiradores vai ser cumprida, Viga? Estão partindo hoje, né, minha cara calina. Essa é a perspectiva, pelo menos duas aeronaves de uma companhia brasileira e chilena para a China para pegar essas 190 toneladas de equipamentos que foram comprados há algum tempo pela Prefeitura do Rio de Janeiro, mas não vieram para cá por vários motivos. Esse apelo foi feito inicialmente às Forças Armadas, mas não houve um acerto com o governo federal. A perspectiva é que esta sexta-feira, nesta sexta-feira, cheguem 300 respiradores e até o próximo domingo mais 406, totalizando 706 respiradores, que serão fundamentais para os hospitais físicos, aqueles permanentes, e também para os hospitais de campanha que forem inaugurados, como se diz aí, né, meia boca, bem abaixo da capacidade total por conta da falta desse equipamento primordial, Calina. Viga, agora a gente noticiou no Jornal da Manhã que a Caixa estendeu o horário para poder atender aí a população que vai buscar o auxílio emergencial, mas aí no Rio de Janeiro existe a agência fechada. Não, mas só não, viu, Calina, são várias. E o pior de tudo é que tem pessoa na fila até agora, dormiu na fila, tem gente chegando na fila na véspera, meio-dia da véspera, três horas da tarde da véspera, e muitas agências hoje aqui da Caixa Econômica, embora o horário de atendimento tivesse sido prolongado em duas horas, começando às oito da manhã nesta segunda-feira, algumas agências trouxeram um cartaz afixado na porta de entrada com a seguinte informação, que não haverá funcionamento nessas agências nesta segunda-feira. Há relatos de fechamento em Campo Grande, que fica na zona extra do Rio de Janeiro, Caxias e Magé e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O motivo, um funcionário, ou mais de um funcionário da Caixa, tem suspeita de Covid-19, e o dia de hoje, apesar das imensas filas do lado de fora, daquela turma esperando o auxílio emergencial, elas serão higienizadas para voltarem a operar nesta terça-feira. E está dando confusão na porta dessas agências por conta desse tempo perdido, viu, Calina? É, né, necessidade, né, Viga, a gente compreende. Obrigada pelas informações, viu, você volta aí ao longo da nossa programação.